Um, dois, três e... A seguir, nossa repórter experimenta o espetinho de escorpião e gosta. Sabe o que é bom? Crocante. Sexo frágil. Esses marmanjos estão sempre falando de mulher. A gente só fala nisso. E é muito difícil pra essa turma mudar de assunto. Mulher, mulher, mulher. Não dá pra vocês trocarem de assunto não, ô cambado. Só que a mulherada agora tomou uma decisão que vai dar o que falar. A nossa ONG vai decretar uma greve de sexo? E ai daquela que pular a cerca e forar a greve. Hoje, depois do Globo Repórter. A greve do sexo. A greve. Sexo frágil. Alô Brasil! Aqui tem educação. Oi! Informação está em toda parte. Inclusive aqui. Os gregos foram a primeira civilização de destaque da Europa. Há mais de 3 mil anos, eles já criavam obras artísticas, literárias, filosóficas e científicas. Suas inúmeras realizações serviram de referência para o início da civilização ocidental. Foi na Grécia, por exemplo, que surgiram os Jogos Olímpicos, oficialmente registrados no ano de 776 a.C. Nessa época, as mulheres não eram permitidas nos Jogos e era comum os atletas participarem nus. Realizadas a cada 4 anos, em homenagem aos deuses da mitologia grega, as Olimpíadas tinham tanta importância que chegavam a interromper as guerras entre as cidades. Este ano, com as Olimpíadas de Atenas, a Grécia volta a ser palco da integração dos povos através do esporte. A Alô Brasil, aqui tem educação, uma iniciativa da Rede Globo e do Canal Futura. O Brasil está debatendo a igualdade entre homens e mulheres. Em casa, no salário, na empresa, na escola, na política, na vida. É preciso acabar com a discriminação, a violência e o preconceito contra a mulher. É um direito de todas. Brasil, um país de todos e de todas. Para continuar curtindo o Fama, é só se conectar no FamaSpy e ouvir tudo o que rola na casa. Ligue para 031 31 88 03 16 16. Se você quiser bater um papo, tem também o FamaChat. FamaSpy e FamaChat. Ligue 031 31 88 03 16 16. De qualquer telefone, participe. Um barzinho, um violão ao vivo em CD duplo e DVD. Maria Bethânia, perfil. Você vai fazer seu pai ouvir umas boas. O vento frio vai tocar você. Histórias boas pra contar. Lugares pra você me acompanhar. O inverno traz a música no ar. Vanguarda traz calor no coração. Vamos viver cada emoção. Quero sentir esse calor. Tem tanto sonho pra gente acender. Seus olhos vão brilhar na nossa TV. Vanguarda traz calor no coração. Nosso dia a dia é com você. Vanguarda traz calor no coração. No coração. Nosso dia a dia é com você. Nesta segunda, prepare-se. A sua tela quente vai ser dominada. E você vai viver as emoções de uma superprodução do cinema que conquistou o nosso planeta. Agora! Planeta dos Macacos. Filme inédito com Mark Wahlberg. Nesta segunda, em Tela Quente. Tela Quente.